Integrantes da Cúpula da Polícia Militar de Brasília foram presos nesta sexta-feira como parte de uma investigação sobre a suposta omissão dos ataques de 8 de janeiro às sedes dos três poderes. As informações são da Procuradoria-Geral da República, que não divulgou os nomes dos detidos. Mas veículos de imprensa apontam que a lista de presos incluiria o atual comandante da Polícia Militar e o oficial que presidia a instituição na época da invasão. Em um comunicado, a PGR detalhou que as provas, reunidas em oito meses de investigação, apontam omissão por parte das autoridades da Polícia Militar do Distrito Federal, que mostraram uma profunda contaminação ideológica. Há provas de que os agentes receberam, antes de 8 de janeiro de 2023, diversas informações de inteligência que indicavam as intenções golpistas do movimento e o risco iminente da efetiva invasão às sedes dos três poderes. O ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu a reeleição para Luiz Inácio Lula da Silva em outubro do ano passado, por uma margem estreita. No dia 8 de janeiro, uma semana após a posse de Lula, milhares de defensores de Bolsonaro invadiram e saquearam as sedes dos três poderes em Brasília. O episódio estremeceu a democracia brasileira e desencadeou uma ampla investigação, que já culminou em centenas de prisões. Bolsonaro está sendo investigado pela participação nesses ataques, o que ele nega. O político foi condenado recentemente pela justiça eleitoral e não poderá concorrer às próximas eleições presidenciais por ter atacado publicamente o sistema eleitoral brasileiro.